Eu não posso mais nem beber em paz. Agora surgiram boatos de possíveis criaturas de outra dimensão em nosso mundo. E para piorar a situação, são piratas. Logo, fui designada a investigar tudo isso. E o melhor são as coisas que as pessoas estão falando sobre esses tais piratas. Dizem que nessa tripulação tem animais que falam. Ok, isso não é estranho, tão estranho. Mas uma caveira que anda e toca música, isso definitivamente não é normal. O capitão deles parece interessante, pois ele se estica infinitamente. E vive dizendo por aí que vai se tornar um rei de piratas. Só que não. Tem um cozinheiro que dizem ser excepcional. Cozinha de tudo, qualquer tipo de ingrediente. Talvez eu possa convencê-lo a se juntar à minha tripulação. E tem um espadachim que, acredito, utiliza três espadas. O que é admirável? Bom, chega de descanso e vamos resolver esse caso. Muito bom!